Aí vem aquele motoboy lá na 160 do ano Gostando de giro Dando sapeca assim ó Mas cadê? Cadê ele vir na quebrada fazer uma entrega na quebrada? Não vem família Ai caralho Aí a Nutella meu filho, certo? Quero ver vir na quebrada fazer uma entrega Falso motoboy Motoboy do centro Tocou carumbé, ele corre Ai caralho Falso motoboy Legítimo Nutella Vem pra Brasilândia, vem filho Vem pra Brasilândia, vem Fazer entrega